Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo uns cursos aí de higiene ocupacional. Ah, você vai aprender aqui como fazer medição dos agentes, as medições, isso, isso, usar a bomba para cá, a bomba para lá. Você vai aprender a usar amostrador, você vai aprender com o higienista ocupacional que já fez mais de um milhão de medições. Cara, à medida que você evolui na área de higiene ocupacional, você para de fazer medição. Você para. Porque você é mais estratégico. Você é um decisor. Um tomador de decisão. O medidor de risco é um dos profissionais mais baratos na área de higiene ocupacional. De menor nível agregado, o medidor de risco. À medida que você cresce e você vai alcançando melhores posições na área de higiene ocupacional, sua empresa vai crescendo, você vai se tornando mais estratégico. À medida que você vai crescendo na carreira dentro de uma empresa, você para de fazer medição. Você tem que agora atuar mais em tomada de decisão, planejamento, execução. E aí você vai comandar os medidores de risco. E aí, eu quero saber de você, você quer ser um higienista ocupacional ou um medidor de risco? A partir de agora, eu quero que você comente aqui nessa aula. Comenta aí. Você quer ser um medidor de risco ou um higienista ocupacional? Porque quem que eu formo, no método H-O-Fácil, eu formo um higienista ocupacional. Ah, Leandro, aprende a fazer medição? Lógico que aprende, isso faz parte. Mas existem 65 horas dentro do método. E eu vou falar só de medição? Lógico que não. Vou te dar um milhão de ferramentas, entendeu? Inclusive, essa ferramenta que eu quero mostrar aqui para você agora. Por exemplo, como que você vai tomar uma decisão de... Cara, preciso medir, não preciso medir, alguns vapores orgânicos que são gerados no ambiente de trabalho. Essa planilha aqui é uma ferramenta dentro do método H-O-Fácil. Cara, eu tenho um produto químico que tem uma porrada de agente químico lá, em composição diferente. E aí, Leandro, o que você me fala? Será que eu tenho exposições significativas ou não? Preciso fazer medição ou não? Será que a exposição desse trabalhador vai estar acima ou vai estar abaixo? Cara, o higienista ocupacional, que é o cara chave, estratégia, o cara... A maioria já vai falar, pegou uma... E lá, tem toluente, chilena, acetate, etila, benzena, diclorometano e tetaclorometano. Isso aqui é o exemplo real de um tiner, tá? De um trabalho que eu fiz para algumas empresas, na parte de reconhecimento de riscos. E isso aqui está dentro da aula do método H-O-Fácil. Então, vamos lá, cara. Poxa vida. Eu tenho que saber analisar antes para a gente sair. E o que eu vou medir, né? Se você decidiu medir, o que vai ser a primeira coisa que você vai medir, cara? Então, vamos lá. Então, eu coloquei o número caso, o agente percentual em massa, o limite de disposição ocupacional da CGH, a massa molecular e a pressão de vapor do agente. São dados que você tem que ter conhecimento. Você tem que correr atrás como higienista ocupacional e identificar, qual que é a vazão, qual que é o volume, qual que é a caça. Não, cara. Você vai buscar a informação estratégica para tomar decisão. A parte cinza aqui são todos os cálculos. A parte amarela, eu calculo o Vapor Hazard Rate, ou razão de vapor de perigo, razão de vapor de risco, que ele vai me dar uma escala. Então, o quê? Olha, de acordo com o VHR aqui, eu vou olhar qual que é o tipo de ventilação que está disponível no ambiente de trabalho. E aí, eu vou tomar uma decisão. Será que existe uma probabilidade ou não desse agente ultrapassar o limite de disposição ocupacional? Então, quando eu tenho o toluendo 40% em massa, utilizando o limite dessa GH de 20 ppm, para eu manipular esse produto, eu teria que ter uma boa ventilação geral. Eu tenho que ter uma ventilação geral de 6 a 12 trocas de ar por hora. Porque, ou seja, eu tenho uma ventilação geral de luidor em um ambiente em que o ar se troca de 6 a 12 vezes. Ou seja, cara, super... Então, a ventilação, sim, é relativamente tranquila, tá? É um pouquinho melhor. É uma boa ventilação geral. Beleza? Se eu for utilizar o chilenos com 20%, eu preciso de uma ventilação geral. Não precisa nem ser boa. De 3 a 6 trocas de ar. Você está de etila a 20%, também é uma boa ventilação. Isso por quê? Porque eu estou medindo a tendência desse produto a evaporar em relação ao limite de disposição ocupacional dele. Então, é isso que vocês têm que entender como que é chave. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor, maior a tendência do agente evaporar. Quanto mais baixo o limite de disposição ocupacional, quer dizer o quê? A quantidade que evapora aqui tem capacidade de gerar uma exposição significativa, sim ou não, frente a esse limite. Então, o Vapor Hazard Rate trabalha com isso. É a pressão de vapor dividido pelo limite de disposição. Ele vai te dar uma escala e vai te falar olha, nesses casos aqui, o mais indicado é você ter uma ventilação, uma boa ventilação geral. Você vai ter de 6 a 12 trocas de ar por hora. Quando eu estou trabalhando com benzeno, mesmo que ele tenha apenas 2% em massa, eu preciso trabalhar com benzeno aqui. O quê? Cara, o benzeno tem um problemácio. O limite dele é muito pequeno. Toda vez que eu vou manipular o benzeno, eu tenho que ter um sistema de exaustão local. Não basta eu ter só uma ventilação geral. Ok? E o tetraclorometano, eu tenho que ter uma boa ventilação geral com também captação em pontos de emissão. Ok? Então, o que eu olho aqui? Gente, qual que é o meu maior gargalo ao utilizar esse produto aqui? Poxa, eu olho aqui no meu VHR e vejo que o benzeno, ele é responsável por 57% do meu VHR. Qual que é a minha substância de controle? Benzeno. Depois, tetraclorometano. Poxa vida, então se eu controlar um benzeno, os demais agentes eu vou controlar. Então, o que eu posso fazer? Eu, como higienista ocupacional, eu já tenho uma relação de VHR aqui, isso é fácil fazer, não consigo mostrar aqui. Poxa, se eu fizer uma medição de benzeno, em tetraclorometano, que são os dois mais representativos que eu tenho, e ver que esses dois estão sob controle, eu não preciso medir os demais. Os demais vão estar sob controle. E aqui, o que eu já posso ver? Poxa vida, no meu ambiente, quando eu for falar de benzeno, qual que é o tipo de ventilação que está lá? Olha, para o benzeno, nesse ambiente aqui, eu não tenho exaustão local. Eu tenho só a ventilação geral. Olha a categoria de risco, que é 4, de segunda aia, acima do limite de exposição ocupacional. Ou seja, durante a manipulação do benzeno, eu tenho que esperar que tenha aqui, uma exposição acima do limite de exposição ocupacional. Eu tenho aqui, na verdade, um exaustão local, com um ponto de emissão, e um pequeno enclausuramento, para utilizar esse produto. Ah, beleza, está tranquilo. Então, meu benzeno, provavelmente, está abaixo de 10% do limite de exposição ocupacional. Tem que me preocupar com a medição dele, no primeiro momento? Não. Mas se eu quiser ver os demais, provavelmente os demais estarão sob controle. Se eu fizer uma medição do benzeno, os demais vão estar sob controle. Pessoal perguntando, qual que é a referência, está dentro do livro de estratégia de amostragem da AIA, tá? Ou dentro do método da Galofácio. Está lá também. E isso daqui, é o traquejo do higienista ocupacional. Vocês conseguem ver como vocês, numa conversa, muita gente fala, ah, me sinto inseguro, como que eu posso falar, que precisa ou não precisa. Cara, está aqui, eu tenho uma ferramenta, eu sento para fazer uma reunião com o cliente, eu falo, cara, vamos estudar o seu caso. O que a gente tem que se preocupar aqui? Estão gostando? Dei um grito aqui para assustar vocês mesmo. Estão gostando? Se vocês estão gostando, não esqueça de dar o like aí não, galera. O que vocês estão achando de tudo que eu falei até agora? Está fazendo sentido para vocês? Comenta aí, aperta esse joinha aí. Porque eu quero que essa mentalidade de um medidor de risco acabe aqui.